Ei, tu quer beber e tomar cachaça é 10? Vem comigo assim ó É claro que pra mim doeu No lugar de eu te amo Ouvindo sua boca me dizendo adeus E sem contar no medo que deu De não arrumar ninguém E te ficar refém de que não é mais ver Achei que ia morrer de amor E não ia superar seis Achei que o meu mundo acabou Mas eu só achei Esquecer você Não deu trabalho nenhum Foi um beijo bem dado Um abraço apertado acabou Foi papo E esquecer você Não deu trabalho nenhum Foi um beijo na boca Um abraço bem dado acabou Foi papo E sem contar no medo que deu De não arrumar ninguém E me virar refém de que não é mais ver Achei que ia morrer de amor E não ia superar seis Achei que o meu mundo acabou Achei que o meu mundo acabou Mas eu só achei Esquecer você Esquecer você Não deu trabalho nenhum Foi um beijo na boca Foi um beijo na boca Um abraço bem dado acabou Foi papo 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 Foi papo